Em Governador Valadares, um rapaz de 22 anos, vestindo camisa cor azul, bermuda escura e de chinelos, estava no meio da rua exibindo uma arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, com o intuito de intimidar alguns moradores de uma rua do bairro Santa Helena. Além de portar a arma, ele é suspeito de comercializar drogas. Na casa dele, a polícia militar apreendeu uma quantidade de entorpecentes. O sargento Maurício Gomes gravou um vídeo. Através dessas informações, pedimos apoio, juntamente com o Gepacarapina. Deslocamos até o local e foi encontrado o indivíduo da denúncia. E com ele foi encontrado vários materiais, dentre drogas, cocaína, maconha, dinheiro, balanço de precisão. Outros militares, inclusive o Gepacarapina, já tinham essa denúncia que eles estariam fazendo essa comercialização de drogas.